Música Fala galera do nosso canal Selvagem Jiu Jitsu Hoje aqui na Academia Lifestyle em Cristalina Professor, posição da semana Vamos fazer uma quietinha aí, espero que vocês gostem Boa! Estou aqui trocando em pé com meu adversário Vou sair ao contrário da mão da gola Dando um passo para fora E a outra perna, vou jogar para dentro e na perna dele Puxo a gola dele para baixo Abraço a perna aqui Vou com a cabeça no estômago dele Subo puxando a gola para baixo E espetando a cabeça no estômago dele Bem pessoal, essa foi a posição da semana Passando aqui por Cristalina, Goiás Venham visitar a Academia do Professor Lucas Conhecer um pouco do nosso trabalho E até a próxima Boa! Transcrição e Legendas Pedro Negri